O Ministério do Comércio e da Indústria reconhece que o governo subsídia a cobre para a comunidade e a território nacional, também a necessidade da comunidade nena Botleo. O Ministério do Comércio, Augusto Júnior, tem a questão de relacionamento com o governo, mas a comunidade barra clareta. Não continua a fazer a fazer a comunidade, mas a comunidade barra clareta, mas a comunidade barra clareta o negocio. Se a fazer a comunidade barra clareta, a comunidade barra clareta o negocio. A comunidade barra clareta, a comunidade barra clareta o negocio, mas a comunidade barra clareta o negocio. O Ministério do Comércio, Augusto Júnior, tem a questão de relacionamento com o governo, mas a comunidade barra clareta o negocio. O Ministério do Comércio, a comunidade barra clareta, a comunidade barra clareta o negocio, mas a comunidade barra clareta, a comunidade barra clareta o negocio, mas a comunidade barra clareta o negocio, mas a comunidade barra clareta o negocio. O Ministério do Comércio, a comunidade barra clareta o negocio, mas a comunidade barra clareta o negocio, mas a comunidade barra clareta o negocio. O Ministério do Comércio, a comunidade barra clareta o negocio, mas a comunidade barra clareta o negocio, mas a comunidade barra clareta o negocio. O Ministério do Comércio, a comunidade barra clareta o negocio, mas 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 a comunidade barra clareta o negocio. o governo for subsídio da empresa importadora for Sira, o montante dolar lima cada saca for quilograma rolores em lima durante o ano o intenção atual normaliza temporário for infos e relaran. Adriano Verdial, David Gonçalves, ZMN.